Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo Braz, você está no canal Eu Jogo no Gol e o vídeo de hoje é muito importante, é um vídeo que muita gente tem dúvidas, muita gente me pergunta Eduardo, qual é a diferença do corte flat para o corte whole finger? O que é um corte híbrido? O que é um corte negativo? Qual corte é pra isso? Qual corte é pra aquilo? Qual corte é melhor? Muita gente tem essas dúvidas e no vídeo de hoje eu espero esclarecer tudinho pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar diversos modelos e comparar cada corte diferente de luva, beleza? Vamos começar então, vamos colocar a câmera aqui em cima porque eu quero mostrar pra vocês em detalhes como é que funciona o corte de uma luva de goleiro Muito bem, vamos começar então aqui com o corte mais tradicional O primeiro corte já utilizado que é o corte flat, tá bom gente? Essa roche aqui, ela tem o corte flat, diversas luvas da roche usam o corte flat, tá? E o que é o corte flat? O corte flat, como eu disse, é o corte mais tradicional Ele tem a palma reta e aqui ó, você pode ver que é tudo reto E as laterais aqui ó, dos dedos Entre os dedos a gente tem aqui o tecido O micro mesh entre os dedos, né? Aqui no caso é um mesh 3D nessa luva, tá? Então se você olhar aqui ó, essa luva Ela tem um corte flat, tá bom? Uma luva reta Flat é reto, tá? Significa reto Se você olhar aqui de lado também ó, ela é uma luva retinha, tá? Tem apenas o micro mesh no meio A roche usa muito esse corte ó Eu tenho mais uma aqui ó Essa aqui é uma AX2 Como vocês podem ver, é o mesmo corte ó Exatamente igual, ela tem aqui ó Aqui no caso, como essa aqui é uma luva pra chuva A lateral não é em micro mesh É um tecido impermeável que tem aqui ao lado, né? Tipo plastificado Tá? Mas ambas as luvas aqui ó São no corte flat Tá bom? Então apresento pra vocês Esse aqui é o corte flat Vamos pro próximo corte bastante comum Que é um dos cortes que eu mais gosto Que é o whole finger, pessoal Olha, essa luva da puma aqui Ela vem no corte whole finger O que que é isso? É o corte que envolve os dedos todos Olha aqui ó O látex, ele envolve completamente os dedos Veja só, desde aqui até aqui ó Todo dedo, ele é envolvido pelo látex Tá? Normalmente a luva que tem mais volume de látex São as luvas whole finger Tá? O que garante um maior amortecimento Tá? E maior contato com a bola A maior área de contato do látex com a bola É com certeza com o corte whole finger Normalmente as luvas whole fingers Elas tem uma costura Bem aqui ó Que dá pra vocês verem E essa luva Se ela for apertada na sua mão Ela vai rasgar Bem aqui ó Nessa costura Elas vão rasgar Então se você compra uma luva whole finger Nunca compra ela muito justa Um número muito apertado Compre um tamanho maior Não vai mudar nada Vai te garantir as mesmas defesas E não vai estourar Então vai preservar melhor A sua luva Ou seja Essa aqui é uma luva whole finger Tá bom gente? Isso aqui se chama whole finger Vamos então agora Para Outra variação aqui Que é o corte Negativo gente Negativo Olha só A marca que tem usado Muito corte negativo Hoje é Adidas Tá Essa aqui ó É uma Adidas Ace Trans Pro Vejam Ela tá com plástico ainda Porque ela é nova Nessa luva que ela tá à venda Então acabei não tirando o plástico dela O corte negativo Ele tem as costuras Todas as costuras da luva São internas Então é Não fica nenhuma sobra De látex Pra fora Como fica aqui ó Na whole finger Se você olhar aqui ó A costura dela Dá pra você ver as sobras aqui ó Até quantos milímetros tem o látex Você vê aqui nas pontinhas Essa aqui não A costura é pra dentro Então esse corte Digamos Ele é um corte mais técnico Tá? Ele tem menos contato do látex com a bola Tá? Então ele é usado mais pra goleiros Mais técnicos Goleiros que não se machucam Porque é um tipo de luva Que digamos Deixa a sua mão um pouco exposta Porque elas são luvas extremamente leves Tá? E tem um látex É... Até um pouquinho mais fina Essa daqui Eu acho que tem 3 milímetros e meio Então é uma luva pra goleiros mais técnicos Tá? Porque ela... Ela tem um grau de amortecimento menor Tá? Do que uma whole finger E uma área de látex menor também Então eu diria que é pra... São tragoleiros mais técnicos Do corte negativo Inclusive se vocês forem ver Todos os goleiros praticamente Que são patrocinados pela Adidas Utilizam corte negativo Tá? Todos os goleiros profissionais Utilizam esse corte Vamos passar pra mais um corte aqui agora Ah! Aproveitando Deixa eu só Por curiosidade Deixa eu mostrar Outra luva em corte negativo Que a gente tem É a Mercureo Touch Olha só A Mercureo Touch Famosa luva da Nike Ela também tem o corte negativo Dá pra vocês verem Aqui ó Que é tudo por dentro As costuras Aqui a lateral tem um tecido Olha Certo? Essa aqui Essa Adidas aqui Nas laterais Ela tem um látex também Não é um mesh aqui do lado É látex Em volta dos dedos Tá? Tem látex Essa aqui tem um tecido Mas também é corte negativo Uma luva leve Tá? Uma luva leve Pra goleiros técnicos Aí depois Que a gente tem o corte flat A gente tem o corte negativo E a gente tem o corte whole finger Agora vem os cortes híbridos O que é o corte híbrido? É o corte que mistura Uma Um corte com o outro Por exemplo Aqui ó Nós temos aqui uma HO Aquafórmula Tá? Icarus Aquafórmula Eu gosto demais do corte dessa luva Então ela Essa aqui Ela é uma híbrida Whole finger Com negativo Se você olhar aqui Nesses dedos A gente tem um whole finger aqui Whole finger aqui E no meio É negativo Os dois dedos do meio São negativos Olha Eles tem aqui Um látex lateral também Tá? Mas tem a costura Bem aqui ó Costura interna Corte negativo Tá? Esse é o primeiro híbrido Que eu vou mostrar pra vocês Que é Inclusive É um dos que mais vendem Nesse corte Porque é o Whole finger com o negativo É um dos cortes mais populares Hoje Quando se fala em luva híbrida Tá? Essa luva aqui Em breve Eu vou mostrar pra vocês No canal A análise dela Tá? Eu não mostrei ainda Vou mostrar em breve pra vocês Ah Daquela Adidas Também vocês vão ver a análise Eu já gravei Vou mostrar pra vocês Vou mostrar também Essa Puma Que eu não mostrei no canal ainda Em breve eu mostro pra vocês Aí a gente tem a outra variação Do híbrido Que é o O whole finger Com o flat No caso Aqui nós temos a Vapor grip 3 2018 Olha só Luva super famosa Da copa do mundo Então a gente tem aqui Um whole finger Aqui nos dois dedos Da ponta E a gente tem um corte flat Olha só o tecido aqui do lado O corte reto Nos dedos do meio Dá pra ver só Tecido aqui do lado Em volta Aqui a gente tem as costuras externas Estão vendo só Então essa aqui é um corte híbrido Com whole finger É um corte Whole finger Com flat Tornando-se uma luva híbrida Tá? Eu gosto bastante Gente Desse corte aqui pra mim É um dos melhores Tá? Gosto demais Aí agora Vem o meu corte favorito Gente O meu corte favorito É o corte Ergo roll Pessoal Ergo roll Olha só Essa rinatia simetrique Aqui ó Vejam bem O que é o corte Ergo roll Ergo roll É o corte Que mistura Whole finger Nas pontas Dos dedos Do meio Aqui ó Aliás Na ponta De todos os dedos Né? A gente tem um Deixa eu arrumar a câmera Isso A gente tem Whole finger Nas pontas Dos dedos E a gente tem O flat No meio Aqui ó No meio Dos dedos Tão vendo só? A gente tem um Pequeno tecido Aqui E aqui Então E aqui também Um pequenininho E aqui um pequenininho Ou seja Ela Metade do dedo É flat E a outra Metade É roll finger Esse corte Eu gosto Demais Gente Ele tem a vantagem É Ele é praticamente Um roll finger Só que ele não tem Aquela costura Aqui Justamente Por causa do flat Como ele tem o flat Aqui Ele permite Não ter a costura No látex Aqui nessa região Então vai garantir Mais durabilidade Tá? Então eu mostrei Pra vocês Essa luva aqui No corte Ergo roll E a gente tem Também Essa aqui Essa 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 topper KV Pro Também no Ergo roll Olha só Um roll finger Nas pontas E um flat Um tecido Micro mesh Aqui Entre Os dedos Tá? É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham entendido A diferença Como eu mostrei Pra vocês A gente tem o corte Flat A gente tem o corte Negativo O corte roll finger O corte híbrido Com negativo O corte híbrido Com flat E o corte Ergo roll Foram os que Eu apresentei Aqui pra vocês Talvez até existam Já outras luvas Com outros cortes Que eu ainda não provei Mas de toda Minha coleção Esses são Os cortes Que eu tenho aqui Tá bom pessoal? Espero ter esclarecido Essa dúvida De vocês Se vocês ainda Têm dúvida Manda aqui nos comentários Que eu respondo Tá bom pessoal? Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Dá aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal Agora mesmo pessoal Tá bom? Pra poder acompanhar Cada vídeo Que a gente vai estar lançando Ah, quero lembrar vocês Também pra me seguir Lá no Instagram Olha só aqui ó Eu jogo no gol É o nosso Instagram Lá a gente sempre posta As luvas Antes de postar Aqui no YouTube Então você fica sabendo Em primeira mão Quando tem lançamentos Quando tem luvas à venda Então não deixe de seguir A gente lá no Instagram Se você não tem ainda Faz o seu Que é muito legal Beleza gente? Muito obrigado Vejo vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!